Música 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 Ó a perfeitinha aí pra vocês Ó, tem a rampa É isso, senhores, é isso, é isso É isso É isso, é isso, é isso É isso Embaixo Ele zonei Boa, boa Bora, bora, bora Faz o L Ah, eu vou pagar um café pro Honda, velho Calma, ali minha, ali minha não vai Tá, vai bem, beleza, eu vou pagar um café pro Honda, velho Pode escutar Tô filmando Aqui não, viu, Rodinha Aqui não, você tem que respeitar Cara, vocês precisam ver eu jogando off live, velho Eu jogo bem, velho Papo reto mesmo Não tem mais, tipo Diferença entre eu e Ai Rios, velho Bom mole fica mais Tá cara mole lá na Alemanha Passei bom, meu deus Pensei que era flash Ai ai Mais um Nossa senhora É muito Minecraft, velho É só costas, acho Vai, 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 vai Uuuuuh Nossa Nossa O Snowzinho tá forte, segundo o clutch dele O Teuda Essa hora que tá acumulado Esquece aqui, esquece lá Ó, hoje eu não tô jogando muito bem não, mano Tem certeza? Eu também não Ih, pegaram minha alto, velho Fica em cima com uma Molotov Isso, 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 isso Mais Vai ser pra casa Tá ali é um É pra ir mesmo? É pra ir mesmo, todo mundo? Não, pelo menos um Tentando pescar, assim é meu Viggo 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 Vai pagar o preço Viggo Vai, 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 vai Eu jogo, eu jogo, não B, B, B Nossa tio Pode ter meia 4B 4B Toma Toma também É isso ai É isso ai Não, mas é só uma referencia pra ter um ponto de partida Tá bom Então toma essa gay no pé Marreco Não vai morrer Não vai morrer Não vai morrer não, cara Ele vai morrer já Aqui, B, B, B B, B, tudo B, tudo B Monessi está esperando esse trade Sapik boosted over, mas Monessi... Inreal, isso é tão rápido A smoke nem até faded Não consigo ver ele Ele faz isso todo o tempo, por exemplo Outro kill Para o Monessi Ele abriu essa round Oh, até 180 Bt, eu vou jogar com o Michel Bt Ah, mas vai da boa Vai ser good Oh, a Lani acabou de você Ô lindinho, você não azaralha nas smoke É só sua mira que é horrorosa mesmo Não, beleza Lini Você fez sua gracinha agora Já fez sua gracinha Lini Não, não, você quer... Não, beleza Fez sua gracinha, beleza Lini Toma só no meio Nada no meio Nada no meio No meio Vem, 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 vem Mais um do Double jumping Double jumping Double jump, 2 shots Oh meu Deus O bagulho é rápido O bagulho é rápido Precisa de um lugar para jogar sem passar estresse e ainda receber premiação por isso? Não, não procure mais Porque aqui na plataforma Epouse Nós temos torneios diários com modos de 1v1, 2v2 ou 5v5 Com inscrições gratuitas e premiação em dólares, hein? Tá esperando o que, rapaz? Inscreva-se agora e não perca essa oportunidade, hein? Deixa eu ver agora Vou fazer a foca que o palhaço Sabemos Sem contar com gastos, né? Destrução com freche e tudo mais Cabernão Cabernão Inclusive Hashtag Fear the gear é o que tava bombando Enquanto você não tá aqui, viu, Lindinho? O QNS de águas claras Ah, é? Tava bombando? Tava bombando? É, sim Tava rolando, Lindinho Fear the gear aí, viu? E aqui, ó Eu vou puxar uma degos E vou fazer história Ó Eita, veio a Moles Cara, essa degos azul é bonitaça Uma bala de... Deigo na... Tem um L Uma bala de... Vou cair Só gravar Só gravar Ué Dá um Rambush aí Dá um Rambush aí Eu tô sem colete Vem É o primeiro pulo, tá? Aham Tem gol morto? F*** 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 Ok. Esquina marcando. Voltou, voltou, voltou. E no B. Calaço foi de tarde. Que abriu caverna? Que abriu. Resolvei o meio atrasado, acho. O meio tinha rotado TV na minha tela, viu, mano? Toma lá pro rato. Ó. Certo. ...essa passagem. Cravou a mira, a região não vai aparecer, olha só a balinha diretamente na mente da sua adversária. Já vem rotação também com a bizinha. Juli, errou o disparo. Se reposiciona agora a jogadora. É o momento de ruxadão da equipe da van para os jogadores restantes. Nossa senhora, Juli! Sensacional fazendo história com essa WP 16x7, meu amigo Juli. Mágica! Nossa, esse smoke ficou, velho. Alguém viu? Não sei. Não sei. Foi eles que fizeram. Olha a Gude. Ficou one way. Ela explodiu tipo na minha cabeça, velho. Juli, eu vou recuar. Juli, eu recuei pro bomb site, ok? Vem? Bora. Olha lá. Ou eu recuei para o bombe, para o bombe em português aí, pro time aí. Que não sabe falar espanhol, né? Tá bravo comigo porque ela perdeu uma perna e dois braços e agora tu chamando ela de picolé. Tá lastrando já, velho. Tá lastrando muito já, velho. E não, mano. Que isso, velho. Já tô sem graça do caralho isso. Terra, 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 terra. Fechei. Tei dois. É assim. Es queiro. Vai para o que? Vai para o que? Uuu, é um. Valeu, valeu. Tum, 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 tu. Espera, que eles não começam. Tum, 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 tu, tumbum, tum. Bomba, bomba aqui, vários homens. Bomba, 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 bomba lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. Eu tô do que sempre quis, para mim ficar contente. Os mamotadas tipo bomba, e as minas bum bum granada. Vai ficar taca, 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 taca. Vai taca, 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 taca. Beleza tá querendo peitar, só que eu tô tão entendendo na. Se quiser pode vir, que essa mina é preparada. Melhor dar espaço para ela, por esta potência é brava. Vai taca, 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 taca. Vai taca, 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 taca. Mais um, mais um. Mais um parada, mais um parada. No meio, guys. No meio, 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 meio. Espera ali. Bomba? Dois, três, 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 três. Vocês bombear? Era do mesmo. Deu bala. Sem parar. É uma bala, mas não. Vai, 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 três balas. Nossa senhora, senhora. Beleza. Tô forte. Essa mira é diferente, não sei como é que tá chegando sem caldo. Começou a olhar minha corrida. Fazer flow hoje é o que me inspira. Hoje slow, mas correndo ainda. E o meu show hoje é minha vida. Começou a olhar minha corrida. Fazer flow hoje é o que me inspira. Hoje slow, mas correndo ainda. E o meu show...